Eu tento buscar o meu sonho, né? É isso de fazer uma prancha boa, fazer ela funcionar, cada surfista vai contar aquela história diferente. Há 25 anos atrás, o cara estava servindo alguns pratos lá em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo. Há 21 anos, o cara produz uma das melhores pranchas, na opinião de muitos surfistas. É unânime, o cara é o melhor. Adriano Nunes, atualmente morando em Marisias, desenvolvendo sua arte nesse laboratório. A gente está na fábrica dele aqui, a gente vai contar um pouquinho da história dele e principalmente da evolução desses equipamentos que deixam todos enlouquecidos. Irmão, estamos juntos. Obrigado por dividir essa história com a gente. Vamos dar uma volta na fábrica e vamos poder falar um pouquinho mais dos brinquedos. Vamos lá? Vamos. A cena do surf, indiscutivelmente, mudou e a gente está vivendo o melhor momento do esporte no mundo. Com certeza. Você que acompanhou todo esse processo de evolução, a sua visão de fabricante de prancha, produzindo equipamento para diversos níveis de atletas, teve um ponto que mudou em processo de produção de prancha? Cara, eu acredito que tiveram dois pontos aí muito importantes no mercado, que foi um, vem do nome do Kelly Slater, e o outro foi a máquina de shape dentro do mercado de surf. O Kelly, a gente já sabe que é um cara que construiu uma história muito longa e muito bonita de se ver, mas ele pavimentou a estrada para todos os campeões mundiais que vieram depois. Ele ensinou e mostrou que era possível você ser um campeão mundial, desde que você seja um cara dedicado, é o cara que dorme cedo, é o cara que acorda cedo, está preocupado em alimentação, em evoluir. Então, eu acredito que esse foi, no meu ponto de vista, uma das coisas mais importantes dentro do surf. Você acha que o fato dele viver essa vida com uma característica mais de atleta, ele deu mais visibilidade para o esporte, consequentemente aumentou a demanda por equipamentos, e aí veio a grande revolução, que são as produções automáticas de bloco. Hoje a gente tem uma produção em massa muito grande de pranchas de surf, você pode acompanhar no mundo inteiro, todas as marcas quadruplicaram o que eles produzem, porque veio a máquina de shape, a máquina que possibilitou você ter uma demanda maior e poder entregar mais pranchas, sabe? Ela hoje corta em torno de 20 pranchas num dia, e uma coisa que a gente faria, demoraria um mês para fazer, você consegue fazer em um dia. Então, para mim, um grande fator foi essa máquina, em um termo de indústria, falando sobre indústria mesmo. Só uma curiosidade para a gente tornar mais claro. Se a prancha, a primeira etapa é shapear um bloco, tem um bloco bruto, e aí ele precisa tomar aquela forma inicial. Antes isso era feito na mão. Esse processo, antes da máquina, quantos blocos você conseguia produzir por mês, por exemplo, na mão? Ah, eu produzi em média aí, porque, para você ter ideia, o que a máquina faz hoje, antes eu levava duas horas para fazer, duas horas e meia. Hoje a máquina consegue me entregar em 20 minutos. Era um processo totalmente manual, você tinha que trabalhar com lixadeira, serrote, planas, tudo isso para conseguir construir um design, conseguir chegar nas curvas que você queria. Hoje existe um software que você desenvolve e controla melhor a tua prancha. A partir daí você envia para uma máquina. Essa máquina que a gente chama de usinagem, ela vai cortar as linhas que você desenhou. E aí ela vai te entregar o outline e o desenho da prancha. Então isso facilitou muito a vida de qualquer chefe. Então, por exemplo, antes você conseguia entregar quantas pranchas por mês e média? Ah, 10 pranchas. Hoje quantas? Hoje eu consigo entregar uma média de 50, 60 pranchas. E provavelmente isso te abriu uma possibilidade para se dedicar para a atividade final de acabamento das pranchas. Eu consegui trabalhar mais na parte de refinamento, nos detalhes. Cada prancha quando chega na minha mão, eu não estou pensando mais no que eu preciso desbastar. Eu estou pensando mais no feeling, no design, na essência que eu coloco, energia que eu coloco para que cada prancha saia muito boa e saia praticamente perfeita. Para você que não pega onda, é no mínimo curioso aqui. Isso aqui é um laboratório. E para você que pega onda, isso aqui é um mundo à parte. Eu passaria horas aqui. A gente vai conhecer um pouquinho da fábrica, pode ser? Vamos embora. Queria deixar esse lugar aqui, que é um lugar emblemático. Isso aqui tem história. Tem muita história. E vamos deixar essa sala por último. Estou fechado, vamos dar uma volta aí. Beleza. Aqui é uma área só de instalação de quilhas, copinho de quilhas. A partir, ela sai da sala de shape, a gente vem e aplica os copinhos aqui. Copinho? O que é copinho? É onde vai fixar a quilha na prancha. Hoje em dia, não existe mais quilhas fixas, né? Ele é basicamente... Tem o copinho em tempo, tem. Rapidinho, deixa eu abrir aqui para você ver. Coisa rápida. Aqui o copinho é o que? É onde você... É esse tipo de... Se quiser, pode abrir. Ele é onde instala a quilha da prancha. É onde vai dar fixação para a quilha não sair. Antigamente eram fixas, resinadas, né? Mas hoje em dia você instala aqui em cima e... E aqui o parafuso, encaixou, parafusou. Exato. Copinho. Futuro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aqui agora eu vou apresentar para vocês a sala de lixa. Que etapa do processo é essa? Essa aqui é considerada a terceira etapa, depois que você aplica as resinas. E ela vem para esse processo de lixa. Você tem vários tipos de máquinas aqui, você tem vários tipos de softs, tudo padronizado para que você tenha uma boa visão sobre como você está deixando a feia o bloco. Depois resinada. A gente vai para o processo de resina. Eu vou te mostrar. Isso aqui é um processo já acabado. É o pré-acavamento. Daqui ela já vai direto para o cliente final. Aqui é onde entope o nariz, né? Exato. O coração com o nariz branco. Exato. Aqui a gente está num processo de resina, onde você vai aplicar a resina com fibra de vidro e após o endurecimento dela, ela dá a rigidez da prancha. Aqui é onde você determina se você quer uma prancha mais leve, mais dura, mais flexível, menos flexível. Basicamente é isso. A espessura do bloco, o desenho, tudo isso vem do software. Vem do software. Uma prancha mais leve ou mais pesada é determinada na parte de laminação que a gente chama, que é essa aplicação de tecido com resina. Aqui você define quando é para um cliente normal, para um atleta. Um ar normal é o cara tipo o Gabriel ou eu, que sou um jumento. Essa aqui são pranchas coloridas, só que foram pigmentadas como a resina. Então ela dá esse efeito que eu particularmente gosto muito. Isso está na moda? Isso tem bastante gente usando. Tem muita mulher começando o sofá. Aí elas são mais românticas, elas querem umas coisas, elas querem umas cores. Exato. Normalmente homem é um pouco mais básico, as meninas gostam bastante. De flor. Exato. Mas não os caras que gostam de mais colorida também, né? Tem, tem. Às vezes quer aparecer mais, aí bota uma cor bonita na prancha. Bota com isso aí também. Que agora eu vou te mostrar um outro processo de resina que a gente tem, que são com resinas epóxi. A gente tem que trabalhar um outro ambiente, porque ela não pode estar em contato com a resina de poliéster que a gente tem. Uma com a outra composição não dá muito certo, ela tem uma reação diferente. Só uma informação que eu acho interessante. Gula, Adriano Nunes, gula é o apelido. Às vezes vem gula, às vezes Adriano. A prancha, ela precisa de uma fibra de vidro, que é o que dá a resistência. Isso. Que é essa daqui, ó. Essa é a fibra de vidro. Isso aqui, em conjunto com a resina, ela vai dar a dureza, a flexibilidade, todo o controle de dureza de prancha, tá tudo aqui. Resistência, então, vem a fibra com a resina. Que é o que você fecha a prancha, além de não entrar água, né? É o que vai dar a resistência e controle de flexibilidade para atletas, tudo isso vem a partir daqui. Isso é um... É uma fibra de vidro, né, que é a partir de que ela é soldada, cria esses fios, aí ela manda para ter, sei lá, e... Você chega a usar duas camadas ou não? Embaixo você usa uma camada, em cima você usa duas. Até duas. Isso, até duas. Tem prancha que a gente chega a usar três. Por quê? Por causa da resistência. O cara cascudo, pede... É, muito, quebra muito no meio essas coisas. Quem é que testa suas pranchas? Hoje eu tenho um time de atletas que basicamente são meus pilotos de teste, tanto de design, de resistência, às vezes alguma composição, algum material novo no mercado, eles são meus carros-chefes para testar. Aqui em Marezias tem dois caras cascudos. É, tem... A maioria dos meus atletas são daqui, que é o Grilo, Márcio Grilo, acho que vocês devem conhecer. Sub. No Sub. Tem o Caio Costa, que é o meu atleta profissional. Recentemente a gente fechou o contrato com o Calão Gonçalves, que também é de Marezias e está no circuito, no momento agora ele está competindo. Bom? Muito bom, muito bom. Ele vem na mesma linha do Caio e do Calão. Só que é o quê? Esse é uma seda que a gente manda imprimir as cores para a prancha sair colorida. Quando você não quer pintar a prancha, a gente manda imprimir e vem a seda colorida. E vem uma... Aí aqui você cria a imagem que você quiser. Mas vem uma resina ainda por cima? Bem, aqui a gente está vendo que ele está em processo de resina com a fibra. Então é uma fibra de vidro impressa. Isso é novo? É novo. É um material novo no mercado. Processo novo então. Se você quiser uma qualidade maior de impressão... Se você quiser colocar uma foto sua na prancha, hoje é possível graças a esse sistema. Tudo que tiver de tecnológico no mercado, a gente está trabalhando hoje. Tá. Aqui a parte de pintura. Tem algumas pranchas em processo de pintura. Essa aqui... Só para eu saber se eu estou... É uma obra de arte. Da onde vem esse efeito? Daquela mistura de tintas que você pintou o bloco. Lá a gente faz através da resina. Aqui a gente faz através das tintas. Então aqui é aplicado com pistolas, às vezes com pincel. Essa aqui, ela foi aplicada com resina, só que aqui dentro da sala de pintura. Não sei se dá para pegar aqui, ó. Ela está com essa estrutura... Ela tem uma textura. Da fibra ainda. Aí vai uma camada de resina. Para finalizar aí para o processo de lixo. De lixo. Fechado. Isso aqui é demais, hein? Vamos... Para o coração da fábrica? Vamos. Coração bate forte? É lá onde começa a história. E termina, né? Sim, termina tudo ali, né? Vamos lá. Vamos lá. Adriano, aqui é um lugar emblemático. Eu, como leigo, não muito adepto. Aí eu não tenho muita informação, nunca vivi dentro de uma fábrica. Mas a impressão que eu tenho, primeiro que o lugar é intimista, né? É. Você tem as luzes por baixo. Isso tem um significado. Eu vou falar muito rápido com a pequena aula que você me deu. Vamos ver se você aprendeu direitinho. Nós temos luz vindo nessa direção. Deixa eu pegar aqui. Quando você vira o bloco, você tem a incidência da luz batendo, né? Não são cavidades, né? Sim. Ah, tá. Daqui não. E esses feixes de luz, ele determina o local que você ainda vai desbastar. Exatamente. Correto? Exatamente. Então, aqui, eu imagino, eu sempre tive essa visão. E eu acho que se você conhece também esse conteúdo, acompanha conteúdo de produção de prancha, aqui a impressão que eu tenho é que é um diamante bruto, que você vem com toda a sua arte, toda a sua paixão e você vai lapidar esse diamante e entregar para o cliente. É, é mais ou menos esse o processo, assim, a captação de energia, que eu chamo, né? Ela vem quando o cliente me procura. É ali que você entende a necessidade e o que ele está buscando, né? Então, a ideia é você tirar o que ele está pensando e transformar em um objeto. Então, aqui, quando já chega nesse processo, aqui já tem bastante do que foi entregue dos dois lados. Tanto dele quanto confiando no meu trabalho e eu confiando nele como surfista. E até me permita, como eu falo, já que você falou de energia, vamos falar de conexão. A prancha pode ser considerada a extensão dos seus pés. Com certeza. É ela que possibilita que você tenha contato com o mar. Então, esse contato, para os caras de alta performance, com um produto mais bem adequado para essa dinâmica, aumenta a performance. Com certeza. E a prancha, ela é única, tem paixão, né? Cada prancha contém uma história diferente, você nunca vai conseguir replicar. Tem paixão. A gente tem falado com os caras muito bravos aí, esses caras pegam as pranchas com muito amor. É. Qual que é a sua relação com o mar? Cara, o mar, eu volto a falar, ele me deu tudo que eu tenho. Ele moldou a minha personalidade, ele moldou quem eu sou. Se você está feliz, você quer comemorar com o mar, quer comemorar pegando onda com teus amigos. Se você tem um problema, normalmente, muito grande, você é o mar que vai te ajudar a te acalmar, a ajudar você a achar soluções. Eu tenho uma sorte muito grande, que eu tenho esses dois ambientes. Se eu não acho a minha solução aqui, se eu vou pegar onde eu acho. Então, a calma, a tranquilidade que esses dois ambientes me trazem, eu me considero, assim, muito, muito abençoado por ter esses escapes, né? Hoje em dia as pessoas vão viajar pro mundo pra desestressar, vão fazer seminários, vão fazer um monte de coisa pra desestressar. E eu tenho dois lugares que eu consigo fazer isso. Então, eu me considero muito, muito abençoado por isso. Você conversa com o mar? Muito, muito. Eu converso aqui dentro, com as pranchas. Conversa com as pranchas, com o mar? Conversa, conversa. Aqui eu tento buscar o meu sonho, né? Que é isso de fazer uma prancha boa, fazer ela funcionar. Cada surfista, ele vai contar aquela história diferente. Então, eu tenho que estar com ela aqui, conectado, falando, ó, me ajuda. É só entrar em estado de flow, é um estado que você não pensa em mais nada, só deixa fluir. Eu sou um cara que tento chegar muito nesse ponto aqui dentro. E aqui é uma sala pequena, tem essa luz, você fecha a porta ali. É, eu e elas aqui dentro. E existe a prancha perfeita? Qual é a prancha perfeita? Cara, eu ainda não achei. Eu nem tô preocupado em achar ela agora. Eu quero ter muito tempo pra continuar fazendo, continuar melhorando e achar que ela existe. pra poder seguir o resto da minha vida tentando achar ela. Adriano, esse aqui é um monstro. Esse cara é conhecido por muita gente. A fama que você tem é que você demora pra entregar as pranchas. Mas sabe por quê? Porque tem muita pra entregar. Tem muito carinho envolvido. É um cara que, se a gente for contar a história dele aqui, a gente vai precisar de uns dois dias. Tem muita história. O cara é muito bom, muito querido, tecnicamente. É um cara muito dedicado. Já foi árbitro de surf e ali ele consegue ver exatamente onde a prancha tem que encaixar. É um prazer você poder ter aberto a sua fábrica ainda em adaptação. Vai ficar ainda melhor, mais ampla. Se Deus quiser, estamos buscando ampliar mais ainda, poder produzir mais e a gente acaba demorando pra entregar porque eu coloco muita energia nelas. Então eu paro cada processo da produção, eu quero ver, eu quero saber como está, se estão fazendo direito, se não estão. porque é justamente o que eu falei, né? Eu quero que ela saia, pelo menos quando o surfista pegue na mão, ele olha e fala não, essa foi feita pra mim e com muito carinho. E você tem uma loja, tá? Se você quiser conhecer um pouco mais sobre as obras de arte do Adriano, ele tem uma loja em Maresias, fica na rua principal, se eu não me engano, no meu mil e pouco. 1120 e Avenida Francisco Lupi. E lá já tem produtos prontos, já, em alguma linha já, que seja muito próxima do que você procura. Procura o cara, loja Almar, aqui em Maresias. Vai ter bastante coisa lá pra ver. Esse é o Adriano Nunes, esse aqui é o coração da fábrica, esse aqui é o coração de um surfista, esse é o bloco e isso é Sopraia. Sopraia.